Olá, querida e querida estudante da EJA, seja muito bem-vinda a mais uma aula. Eu sou a professora Laíse, estou aqui para dar a aula para você hoje. E eu desejo para você um bom dia, boa tarde, boa noite, espero que você e sua família estejam bem, se cuidando, que você já esteja aí com seu material, já separou tudo, já se preparou para a nossa aula de hoje, porque ela já vai começar. Então, nesse dia, nessa aula, quero que você esteja aí já com todo o gás para aprender mais sobre o nosso corpo, porque é sobre isso que nós vamos estudar hoje, na nossa aula de Ciências da Natureza. E hoje, vamos começar com uma mensagem, trazer uma mensagem para você refletir, né? Como nós sempre fazemos essa reflexão no início da aula. Você faz isso com as pessoas? Valorize o que elas têm de melhor e evite os que não te fazem bem? E com os alimentos, você faz isso também? O que é importante, né? Tanto com as pessoas como os alimentos, valorizar o que tem de melhor. Porque, às vezes, a gente fala tanto dos defeitos dos outros, né? A gente exalta tantos defeitos, fala mal, mas esquece de valorizar o que as pessoas têm de melhor, as qualidades. Às vezes, às vezes, se reclama tanto, né? Do seu filho, do marido, da esposa, do amigo, do funcionário, fala dos defeitos, mas e as qualidades? E até de você mesmo, você fala tanto dos seus próprios defeitos e esquece de valorizar o que tem de melhor, valorizar as qualidades. Então, isso é o mais importante. Valorizar o que tem de melhor, as qualidades. E aquilo que não te faz bem, as pessoas que não te fazem bem. Não tem algumas pessoas que realmente não fazem bem pra gente? Então, a gente faz o quê? Evita, se afasta. E assim, os alimentos. Que eu já, se eu já sei quais são os alimentos que não me fazem bem, o que é que eu vou fazer? Eu vou evitar, vou me afastar daqueles alimentos ou daquelas pessoas. Fica aí a mensagem. Se servir mais pros alimentos ou se servir mais pras pessoas, você reflete aí o que ficou melhor, o que se adequa mais à sua vida. Beleza? Mas vamos começar aqui com as nossas perguntinhas de início de aula. Você já parou pra cuidar do seu corpo hoje? O que você fez por você mesmo? Nesse dia de hoje que você estiver assistindo essa aula? Você entende a importância do autocuidado para o seu bem-estar? Hoje nós vamos conversar sobre os hábitos de alimentação saudável, que fazem parte da identidade do ser humano. E como eles podem contribuir para a manutenção da sua saúde. Ou seja, cuidar do nosso corpo também tem a ver com cuidar da nossa alimentação. Porque a saúde começa naquilo que a gente ingere. Os alimentos são uma fonte de saúde, mas também pode ser uma fonte de doença. Então é sobre isso que nós vamos conversar hoje. E como cuidar de nós, ter esse autocuidado, através de uma alimentação saudável. Para começar, vamos lembrar o que é autocuidado? O autocuidado é um conceito abrangente. Relacionado com as ações que as pessoas realizam individualmente. Com o objetivo de preservar a saúde ou prevenir a doença. Essa definição foi retirada da Revista Mineira de Enfermagem. Ou seja, são profissionais de saúde, dizendo para a gente o que é autocuidado. Então é isso aí. As pessoas, são ações realizadas pela própria pessoa, individualmente. Com esse objetivo de garantir a sua saúde, de prevenir a doença. Então é um cuidado que parte de si mesmo, da própria pessoa. Para promover esses objetivos. Muitas vezes, o autocuidado é relacionado com hábitos de beleza. Se você já ouviu falar essa palavra, normalmente vem uma foto de alguém. Como essa aí. Alguém fazendo uma maquiagem, fazendo um tratamento de pele. Mas isso é incluído também. Porque contribui para o nosso bem-estar. Quem não se sente melhor, né? Quando cuida da beleza. Mas hoje nós vamos falar de outro aspecto do autocuidado. Que é a alimentação saudável. O importante é que essas ações sejam promovidas pelo interesse da própria pessoa. Não para seguir padrões estéticos da sociedade. Quando a gente fala de alimentação saudável, logo vem a palavra dieta na cabeça. Mas dieta é tudo aquilo que você fala. Todo mundo faz dieta. Porque dieta é o conjunto dos alimentos que uma pessoa consome no seu dia a dia. Pode ser uma dieta saudável ou pode ser uma dieta não saudável. Uma dieta que traz saúde ou uma dieta que prejudica. Então, o mais importante é buscar aquilo que traz saúde para você. Aquilo que vai trazer o bem-estar para você. E não, ah, porque eu preciso ficar magra para caber naquela roupa. Para, porque não se aceita uma pessoa com esse corpo. Então, eu preciso ganhar corpo porque eu estou muito magra. Para se encaixar nos padrões estéticos da sociedade. O objetivo do autocuidado, da alimentação saudável, não é isso. Você sabia que existem vários tipos de alimentos? Nós vamos começar o nosso estudo por aí. Por quê? Porque os alimentos são separados em várias categorias. A primeira delas são os alimentos in natura. Que são parte de animais ou plantas em estado natural. Exemplo, a carne, ovos, verduras, frutas, que foi apenas retirada ali da natureza. Foi no mínimo assim, lavado, né? E pronto. E está ali, pronto para o consumo. Sendo apresentado da mesma forma que ele estava lá na natureza. Por exemplo, os ovos, né? Está da mesma forma. Está cru, não foi adicionado nada dentro da carne normal. Uma verdura, uma fruta, uma carne. Ela está ali, né? Se for carne moída, por exemplo, já não é mais in natura. Ela já passou por um processo. Então, os alimentos in natura, é assim que chama, que são apenas as partes de animais ou plantas. Foi ali, tirou as partes do animal ou a parte da planta e colocou ali para o consumo humano. São esses alimentos in natura. Depois nós temos outra categoria, que são os minimamente processados. que foram submetidos, que são aqueles que já foram submetidos a processos, mas sem adição de substâncias. Ou seja, ele já foi lavado, foi separado, foi tirado a casca. Ou passou por um processo de corte, de moenda, foi moído, alguma coisa assim. Mas, ali ainda está o alimento puro. Por exemplo, arroz, feijão, lentilha. A gente vê o arroz, ele ainda, quando a gente compra o arroz, ele está ali, né? Os grãozinhos do arroz. Mas ele passou por um processo. Ele foi tirado a casca, ele foi polido, ele foi separado. Foi passado por algum processo ali, mínimo, mas passou. Então, aí são os alimentos minimamente processados. A próxima categoria são os alimentos processados. Porque aí realmente passaram por um processo. São alimentos produzidos pela indústria, com adição de sal, açúcares e outras substâncias. Ou seja, o alimento foi pegado ali e foi colocado sal, colocado açúcares, outras substâncias para preservar o sabor, para dar mais sabor. Então, se eu pego um milho e coloco em conserva, uma carne e faço ela defumada. Por exemplo, a carne de sertão, a azeitona e outras coisas em conserva, aí já são os processados. Por quê? Ali não tem só o alimento. Ali já tem sal, ou já tem açúcar. Tem outros conservantes. Outras substâncias que já modificam as características daquele alimento. Não é o alimento puro. E tem os ultraprocessados, que é a próxima categoria que nós vamos conhecer. São formulações industriais, com pouco ou nenhum alimento inteiro na sua composição. Por exemplo, salsicha, macarrão instantâneo, salgadinhos, sorvetes, etc. Nesses ultraprocessados aí, tem tantos elementos e tantas substâncias, que o alimento mesmo, que deveria estar ali, que poderia fazer parte daquela composição, é o mínimo. Por exemplo, na salsicha, a quantidade de carne, que ela parece ser uma carne, a carne que existe ali é mínima. Tem muito mais outras coisas. Tem gordura, tem conservante, acidulante e várias outras substâncias, até substâncias que fazem mal, substâncias cancerígenas, que tem ali naquele produto. Tanto que o consumo exagerado desses produtos pode causar doenças. Porque não é exatamente um alimento da natureza que foi retirado ali, é um alimento criado pela natureza que serve para nós. Foi algo feito pela indústria. Se pegou várias substâncias ali e formou uma coisa que aqui dá para as pessoas comerem. Vamos dizer que isso aqui é uma carne, mas na verdade é um produto industrializado, totalmente industrializado. E não tem nenhum alimento inteiro na composição. Você não consegue ver realmente um pedaço de um alimento ali naquela composição. São esses alimentos aí. E você agora, depois de ter essas informações, você saberia dizer, classificar os tipos de alimentos? Vamos ver, né? Então você já sabe que existem os alimentos in natura, que são aqueles realmente que estão no estado natural. Os alimentos minimamente processados, que passaram por um pouco de processo, mas não tem nada mais ali, é só o alimento puro mesmo. Os alimentos processados, que é o alimento em mais algumas substâncias, como sal, açúcar ou algum conservante. E os ultraprocessados, quando você olha ali e você não vê o alimento do qual aquilo é feito. Esses são as quatro categorias aí, né, de tipos de alimentos. E aí, esse alimento aí, farinha de trigo, que tipo de alimento é esse? Em que categoria ele se encaixa? No in natura, minimamente processado, processado ou ultraprocessado? E aí, em qual categoria que ele vai se encontrar? O trigo, está mostrando aqui a foto, né? Ele sai da natureza dessa forma, não sai moído. Então ele não é in natura. Então já descarta essa daqui. Será que ele vai ser minimamente processado, processado ou ultraprocessado? Por quantos processos será que o trigo passa para chegar até a ser a farinha? Olha aí a resposta, ele é um alimento processado. Por quê? Quando a gente, só de olhar aqui, a gente vê que a gente não está vendo mais os grãos do trigo. A gente vê a farinha de trigo. Então ela passou por um processo, ela foi moída. Então é um alimento processado. Beleza? Vamos para o próximo. Esse aqui eu já dei a dica na hora que eu fiz a explicação. Que tipo de alimento é esse? É um macarrão instantâneo. Está aqui na foto. Mas ele é in natura? Minimamente processado? Processado ou ultraprocessado? Existe pé de macarrão instantâneo? Dá em árvore isso aqui? Plantação? Ou algum animal produz? Não, né? Então não é in natura. Minimamente processado? Também não. Porque nós não conseguimos identificar qual é o alimento do qual isso aqui é retirado. Então, ou ele vai ser processado ou ele vai ser ultraprocessado. Como a gente sabe que aqui dentro não tem só uma substância, tem várias outras coisas. Nesse daqui. E se for olhar o pozinho, pior ainda. Então a gente já sabe que ele vai ser o quê? Ultraprocessado. Você já pegou o rótulo de um macarrãozinho desse? Pra você ver quantas coisas que tem nesse produto? Dê uma pesquisada pra você ver como ele é produzido. E veja se você tem coragem de continuar se alimentando desse produto. Os alimentos ultraprocessados, a gente tem que diminuir o consumo deles. E aumentar o consumo dos produtos in natura. A gente vai ver mais lá pra frente. Vamos ver o próximo alimento. Leite de vaca. É o leite já na caixinha. E aí? Esse daqui vai ser in natura, minimamente processado, processado ou ultraprocessado. E aí, quando nós olhamos o leite, o alimento, nós conseguimos ver o mesmo alimento quando ele é retirado da natureza? Sim. Então ele não é nem ultraprocessado e nem processado. Então ele vai ser ou in natura ou minimamente processado. Se a gente os vê, o in natura é aquele que sai lá da vaca. E nós sabemos que até chegar a ser colocado na caixinha, ele passa por algum processo. Mínimo, mas passa, né? Ele passa por uma temperatura alta pra matar as bactérias. Então ele é um alimento o quê? Minimamente processado. Se for leite, né? Se for composto lácteo ou com outras coisas, aí ele já é ultraprocessado. Então ele passa por alguns processos, mas ele continua sendo ali o leite de vaca, que é o mesmo produto, só que dentro de uma embalagem. Enfim. Ele passou por poucos processos. Então vamos em frente? Que ainda tem mais um. Ovos. E aí? Pra você classificar aí. Esse alimento in natura é minimamente processado, é in natura, minimamente processado, processado, ultraprocessado. Os ovos que chegam aqui do mesmo jeito em que foi retirado, né? Lá da natureza, lá da granja. Se chega até nós do mesmo jeito, então a resposta já tá clara, né? Ele é o quê? In natura. Então, a resposta é importante a gente conhecer esses tipos de alimentos. porque, sabendo definir se o alimento é in natura, processado, minimamente processado, ou ultraprocessado, nós vamos selecionar melhor aquilo que nos faz bem. Porque quanto mais natural, melhor para a nossa saúde, quanto mais processado, pior para a nossa saúde. Agora, vou trazer para vocês 10 passos para uma alimentação saudável. Nós já conhecemos quais são os tipos de alimentos, e agora a gente vai ver como ter essa alimentação mais saudável. Passo 1, fazer de alimentos in natura ou minimamente processados, a base da alimentação. Ou seja, você vai ter em mais quantidade esses alimentos in natura e minimamente processados. E onde é que a gente encontra? Na feira, no mercado... O que é mais barato você ter? Você comprar um caixa de banana ou um hambúrguer que é ultraprocessado? Eu sei que os ultraprocessados, eles foram feitos para isso mesmo. A indústria fabrica eles para serem mais saborosos, mais apetitosos. Mas, o preço que a gente paga depois, na nossa saúde, não vale a pena, né? Utilizar óleos, gordura, sal e açúcar em pequenas quantidades ao cozinhar e temperar alimentos. Por que, gente? O excesso dessas coisas vai causar o quê? Doença. Hipertensão, diabetes, colesterol alto. Tudo isso são doenças que se adquirem com o tempo. Não é de um dia para a noite. Você ali, ó, comendo sal em excesso, hipertensão. Açúcar em excesso todo dia, diabetes. Gordura em excesso todo dia, colesterol. Então, a gente precisa ter esse cuidado aí. Quando prepara os alimentos. Limitar o consumo de alimentos processados. Então, foi o que eu havia falado, né? Mas, se eu não sei o que são alimentos processados, como é que eu vou conseguir limitar esse consumo? Mas, agora eu já sei, né? Estou assistindo aqui a aula de ciências. Então, eu limito esse consumo justamente para diminuir o impacto deles na minha saúde. Evitar o consumo de alimentos ultraprocessados. Aí, na imagem já aparece já o quê? Coisas gostosas, né? Cachorro quente, hambúrguer, pizza. Que são coisas que a gente quer, que a gente gosta. Tentações. Mas, quer dizer que eu vou parar? Não. Ali tem o que evitar. Eu coloco para ser o mínimo possível. Eu não vou estar consumindo toda semana, todo dia, no lanche da escola, todos os dias. Aí, tem aquela pessoa que bota na lancheira da criança, todo dia é uma coxinha. Todo dia é um pastel. E depois fala, ah, por que meu filho está com colesterol alto? Eu não sei por quê. Porque todo dia ele come salada no almoço. Mas coloca lá, todo dia, o lanchinho ultraprocessado. Bolinho, biscoito recheado. A resposta está aí. Nós devemos evitar o consumo desses alimentos. Tem que ser aquela coisa assim só em ocasiões especiais. Passo 5. Comer com regularidade e atenção em ambientes apropriados, sempre que possível, com companhia. Ou seja, aí está falando sobre fazer da sua refeição um momento agradável. Sempre que possível, né? Agora, esse passo aí tem que ser levado para a realidade, né? De quem é o trabalhador, que tem uma hora de almoço, que às vezes tem que almoçar num lugar que não é bastante adequado. Você vai ter que adaptar a sua realidade. Mas fazer do momento de alimentação o melhor e mais confortável possível dentro da sua realidade. Mas, por exemplo, tem gente que só gosta de comer assistindo. Isso não é um hábito saudável. E você não consegue prestar atenção no que você está fazendo. E aí você não mastiga direito, você engole ar junto, aí daqui a pouco está cheio de gases. Entende? E aí, quando não mastiga o alimento direito, o seu sistema digestório vai ter que fazer o trabalho que era para ser feito pelos seus dentes. O alimento não ficou bem triturado. Porque você não estava prestando atenção no que você estava fazendo. Estava o quê? Assistindo. Isso é uma coisa que você pode melhorar. São hábitos que a gente vai fazendo. Tem pessoas, por exemplo, que só comem bebendo água. Ou outras coisas, né? Bebendo líquidos. São hábitos que nós vamos sair mudando ao longo do tempo para melhorar a nossa alimentação. Escolhas que nós fazemos. Passo 6. Fazer compras em locais que ofertem variedade de alimentos in natura ou minimamente processados. E aí, atenção para aquelas lugares que dizem, olha, loja de produtos naturais. Aí vem de lá biscoito integrado. Biscoito é o quê? Ultra processado. Ali já não tem mais o alimento. Tem várias coisas. Ah, e um biscoito recheado de banana com panela. É o quê? Ultra processado. Não é natural. Nós temos aqui um sorvete natural. O sorvete... Ali tem várias coisas. O alimento já não está mais ali. Agora que você já sabe o que é ultra processado, ninguém mais te engana dizendo que é natural. Desenvolver, exercitar e partilhar habilidades culinárias. Porque ao preparar o seu alimento, você pode fazer as melhores escolhas de temperos, de alimentos que funcionem bem para você. Você pode escolher utilizar menos sal, menos gordura, menos açúcar. Quando você mesmo faz o seu alimento, você não precisa aceitar receber uma alimentação prejudicial à sua saúde. Passo oito. Planejar o uso do tempo para dar à alimentação o espaço que ela merece. E aí também, de acordo com a sua realidade, né? Aquele tempo que você pode dar à sua alimentação. Mas tem pessoas que não gostam de parar para comer. Tem pessoas que não se lembram de comer. Tem gente que não gosta de tomar café. Agora surgiu uma moda de que tomar café de manhã, por exemplo, não é bom, não é legal, não é descolado. Como, gente? Como é isso? Todas as refeições são importantes. E aí, quando a gente pula a refeição, quando a gente não dá o tempo devido, vai almoçar cinco horas da tarde. E tem gente que se gaba disso, que acha normal, que acha bonito. Ah, eu não tomo café da manhã. Certo? Muito legal. Seu estômago daqui a pouco vai reclamar. Não, a gente tem que parar para dar atenção ao nosso corpo. A alimentação é uma necessidade do nosso organismo. E isso é o autocuidado. Do que adianta a pessoa estar cuidando da sua pele? Ah, eu estou cuidando muito bem da minha pele e não tomo café de manhã. Hipocrisia, né? Minha gente. Passo nove. Dar preferência, quando fora de casa, a locais que servem refeições feitas na hora. Isso aí é porque quando a refeição é feita na hora, ela preserva melhor os nutrientes do alimento. Se o alimento foi feito, depois foi congelado, aí depois ele vai ser descongelado, aí ele já perdeu os nutrientes. Ele vai ter ali, pode até ter o sabor, tá gostoso, saboroso, mas os nutrientes do alimento, que é aquilo que faz bem para nós, que nos dá energia, já foi perdido. Então, as refeições que são feitas na hora, eles preservam melhor os nutrientes do alimento. Então, fica ligado nisso aí. E o passo dez, ser crítico a informações e orientações e mensagens sobre alimentações veiculadas em propagandas comerciais. Porque a propaganda, o intuito dela é vender, não é te ensinar e ser bonzinho com você. As propagandas são para vender coisas. Então, você tem que realmente ser crítico e parar para pensar, será que isso é verdade? E por isso eu trouxe algumas fotos aqui para mostrar a vocês. Que para fazer fotos de propagandas, eles têm alguns truques que a gente não conhece. Não quer dizer que o alimento que eles estão mostrando é ruim, nada disso. Mas que para fazer as fotos de propagandas e tornar os alimentos mais apetitosos e fazer a gente querer comprar, eles usam alguns truques. Vamos ver? Por exemplo, para fazer aquela espuma da cerveja que dá vontade de você beber, eles usam o quê? Antes de tirar foto, detergente. Você já havia pensado nisso? Esfrega um desodorante nas frutas para brilharem. Usa um purê de batata no lugar de sorvete, porque o sorvete derrete, né? Até o tempo de tirar as fotos. E usa um cola na pizza para simular o queijo. Então, aquele queijo puxa-puxa das propagandas, das fotos, na verdade não é queijo. E você aí sendo enganado. E eu também, né? Então é isso, pessoal. Espero que essas informações tenham sido valiosas. Que você venha usá-las na sua vida. E que possa cuidar mais da sua alimentação. Um abraço para você. Espero que você fique bem. Fique com Deus. E até a próxima. Tchau, tchau.